Amigo no rádio Teve uma situação Snapchat Teve um possível nudes Nossa véia hein Mas isso aconteceu, isso é real? Não, não, não é nada real Você quis viralizar um nude? Nunca, nem nude, não tem nada disso Na verdade foi um negócio que aconteceu com o meu pai Que o meu namorado ia trolar o meu pai O meu pai tá mandando nudes? Então pai, eu vou revelar o seu nude aqui Era do meu pai Não, o meu pai e meu namorado Meu namorado ia trolar o meu pai E nisso ele tirou uma foto E ia mandar pra ele falando que tinha vazado e tudo Só que a gente vazou mesmo pra brincar Mas não era exatamente uma foto real Então as pessoas acharam que era real E ficaram tipo, causando polêmica, causando polêmica E era mesmo pra causar polêmica Mas era pra causar uma polêmica que depois a gente ia avisar Que não era real Mas as coisas foram tão profundas que causaram problema Porque na verdade a gente ia fazer um vídeo Falando o que postar um nude pode causar, entendeu? Como se fosse um vídeo indireto assim Pra as pessoas não fazerem isso Mas deu errado Mas eu totalmente errada Eu falei, realmente não dá certo, não façam E essa era a nossa intenção Mas a gente nunca divulgou essa nossa verdadeira intenção Porque não valeu a pena Caçou tanta polêmica Que a gente preferiu ficar quieto, deixar pra lá Deixar as pessoas acharem o que quiserem achar Porque não valia mais a pena Tudo aquilo foi montado com uma certa produção Então, mas a gente deixou totalmente pra lá Porque acho que não... Ia causar mais polêmica ainda Falar, mas vocês quiseram trolar os seus fãs Não pode fazer isso, não sei o quê E daí a gente preferiu esquecer